A lei da aquisição. As pessoas compram o líder, depois a visão. No outono de 1997, alguns membros de minha equipe e eu tivemos a oportunidade de viajar para a Índia e fazer quatro palestras sobre liderança, algo que tínhamos feito muitas vezes na última década. A Índia é um país fascinante, com muitas contradições. É um lugar bonito, com pessoas calorosas e generosas. Tem uma forte economia emergente. Ao mesmo tempo, tem milhões de seus habitantes que vivem terrível miséria. Foi lá que me lembrei da lei da aquisição. Nunca esquecerei o momento em que nosso avião pousou em Nova Delhi. Ao deixar o aeroporto, era como se tivéssemos sido transportados para outro planeta. Havia multidões por todo lado. Pessoas de bicicleta, carros e elefantes. Pessoas nas ruas, algumas dormindo nas calçadas. Os animais andavam livres, não importava aonde estivéssemos. E tudo se movia. Seguindo pela avenida principal, na direção do hotel, percebi outra coisa. Cartazes. Para onde quer que olhássemos, podíamos ver cartazes festejando os 50 anos de liberdade da Índia, junto com enormes retratos de um homem. Mahatma Gandhi. Hoje, as pessoas não têm dúvidas de que Gandhi foi um grande líder. Mas a história de sua liderança é um estudo maravilhoso da lei da aquisição. Mohandas Gandhi, chamado Mahatma, que significa grande alma, foi educado em Londres. Após concluir sua formação em direito, ele voltou para a Índia, seguindo depois para a África do Sul. Por 20 anos, ele trabalhou nesse país como advogado e ativista político. E naquela época, ele se desenvolveu como líder, lutando pelos direitos dos indianos e de outras minorias oprimidas e discriminadas pelo governo do Apartheid da África do Sul. Ao retornar à Índia, em 1914, Gandhi era muito conhecido e altamente respeitado entre seus concidadãos. Ao longo dos anos seguintes, enquanto liderava protestos e greves por todo o país, as pessoas se uniram a ele, cada vez mais contando com sua liderança. Em 1920, apenas seis anos após retornar à Índia, ele foi eleito presidente da All India Home Rule Legal, liga para o governo autônomo em toda a Índia. O mais impressionante não foi Gandhi se tornar um líder na Índia, mas ser capaz de mudar a visão que as pessoas tinham de como conseguir a liberdade. Antes de ele começar a liderá-las, as pessoas se valiam da violência em um esforço para atingir seus objetivos. Por anos, as revoltas contra o establishment britânico eram habituais. Mas a visão que Gandhi tinha para a mudança na Índia fundamentava-se na desobediência civil, método de oposição de não-violência. A não-violência é a maior força à disposição da humanidade. Gandhi é mais poderosa que a mais poderosa arma de destruição concebida pela engenhosidade do homem. Gandhi desafiou as pessoas a enfrentar a opressão com desobediência pacífica e não cooperação. Mesmo quando as tropas britânicas massacraram mais de mil pessoas em Amrista, em 1919, Gandhi convocou as pessoas a resistir, sem revidar. Não foi fácil conquistar as pessoas para que abraçassem seu ponto de vista, mas como as pessoas o tinham comprado como seu líder, elas abraçaram sua visão. Depois, elas o seguiram fielmente. Ele pedira que elas não lutassem, e elas pararam de lutar. Quando pediu que todos queimassem suas roupas estrangeiras e passassem a vestir apenas tecidos feitos no país, milhões de pessoas fizeram isso. Quando decidiu que uma marcha rumo ao mar para protestar contra o decreto do Sal seria o ponto de partida para a desobediência civil aos britânicos, os líderes do país o seguiram ao longo dos mais de 300 quilômetros até a cidade de Dandie, onde representantes do governo os prenderam. Sua luta pela independência foi lenta e dolorosa. Mas a liderança de Gandhi era forte o bastante para cumprir a promessa de sua visão. A Índia conquistou o direito de se governar em 1947. Como as pessoas tinham comprado Gandhi, aceitaram sua visão. E ao abraçar a visão, conseguiram realizá-la. É assim que funciona a lei da aquisição. O líder descobre o sonho e depois as pessoas. As pessoas descobram o líder e depois o sonho. Quando faço seminários de liderança, recebo muitas perguntas sobre visão. Invariavelmente, alguém me aborda no intervalo, apresenta-me uma rápida descrição de uma visão corrente e pergunta. Você acha que meu pessoal comprará a minha visão? Mas minha resposta é sempre a mesma. Primeiro responda-me, seu pessoal comprou você? Veja bem, muitas pessoas que lidam com a área de visão, de liderança, entenderam isso errado. Elas pensam que se a causa for bastante boa, as pessoas automaticamente a comprarão e a seguirão. Mas liderança não funciona desse modo. As pessoas de início não seguem causas merecedoras, mas seguem líderes merecedores que defendem as causas nas quais possam acreditar. As pessoas primeiro compram o líder e depois a visão do líder. Compreender isso muda toda a sua abordagem de como liderar as pessoas. Para a pessoa que assiste a uma de minhas conferências e pergunta se seu pessoal o seguirá, a pergunta passa a ser, dei ao meu pessoal motivos para que me comprem? Se a resposta for afirmativa, elas comprarão alegremente a visão daquele líder. Mas se o líder não tiver credibilidade junto ao seu pessoal, não importa que sua visão seja maravilhosa. Durante o boom das companhias, ponto com, li na Business Week um material em que havia o perfil de empreendedores que faziam parcerias com investidores na indústria da computação. Naquela época, o Vale do Silício, na Califórnia, estava cheio de pessoas que trabalhavam por um breve período na indústria de computação e tentavam criar suas próprias empresas. Todos os dias, centenas delas circulavam por ali e tentavam conseguir investidores para colocar em prática suas ideias e seus empreendimentos. A maioria nunca conseguiu apoio. Mas sempre que um empreendedor era bem-sucedido, descobria ser mais fácil conseguir dinheiro na vez seguinte. Muitas vezes, os investidores não estavam sequer interessados em descobrir qual era a visão do empreendedor. Se eles comprassem a pessoa, então aceitavam imediatamente as ideias. O autor da matéria entrevistara Judith String, desenvolvedora de software e sua sócia. Na época, elas criaram duas empresas. Judith comentou que para abrir a primeira empresa, foram necessários seis meses e incontáveis apresentações, embora tivesse uma ideia viável e acreditasse 100% nela. Mas a criação da segunda empresa aconteceu quase que da noite para o dia. Ela só precisou dar dois breves telefonemas para levantar 5 milhões de dólares. Quando ocorreu a notícia de que estava prestes a abrir uma segunda empresa, as pessoas brigavam para dar a ela ainda mais dinheiro. Judith comentou que os investidores de capital telefonavam pedindo que aceitassem o dinheiro deles. Por que tudo mudara de forma tão drástica para ela? Por causa da lei da aquisição. As pessoas a tinham comprado, então estavam dispostas a comprar também qualquer visão que ela oferecesse, mesmo antes de ver essa visão. Todas as mensagens que as pessoas recebem são filtradas pelo mensageiro. Se você considera um mensageiro confiável, acredita que a mensagem tem valor. Por isso, atores e atletas são contratados para promover produtos. As pessoas não compram um par de tênis da Nike necessariamente pela sua qualidade. Na verdade, estão comprando Michael Jordan, Tiger Woods ou Michael Vick. O mesmo vale quando atores defendem algumas causas. Os atores, de repente, tornam-se especialistas pela causa que defendem? Normalmente não. Mas isso não importa. As pessoas querem ouvi-los, porque acreditam neles como pessoas ou porque eles têm credibilidade como realizadores. Depois que as pessoas compram alguém, elas estão dispostas a dar uma chance à visão daquela pessoa. As pessoas querem concordar com as pessoas que seguem. Você não pode separar os líderes das causas que defendem. Isso não pode ser feito por mais que você se esforce. Não é uma proposição ou-ou. Os dois pontos estão juntos. Quando os seguidores não gostam do líder ou da visão, buscam outro líder. O único momento em que as pessoas seguirão um líder do qual não gostam, com uma visão na qual não acreditam, é quando o líder tem alguma espécie de poder. Pode ser em razão de algo muito sinistro, como a ameaça de violência física ou algo básico, como a capacidade de segurar o contra-cheque. Se os seguidores tiverem escolha, não o seguirão. E mesmo que não tenham muita escolha, começam a procurar outro líder para seguir. É uma situação em que todos perdem. Quando os seguidores não gostam do líder, mas gostam da visão, buscam outro líder. Você talvez se surpreenda. Embora as pessoas possam achar que a causa é boa, Se elas não gostarem do líder, procuram outro. Por isso, no esporte profissional, os técnicos mudam tanto de time. A visão para qualquer time é sempre a mesma. Todos querem vencer o campeonato, mas nem sempre os jogadores acreditam em seu líder. E quando não acreditam nele, o que acontece? Os donos não demitem todos os jogadores. Eles demitem o líder e trazem alguém que esperam que os jogadores comprem. O talento da maioria dos técnicos profissionais é semelhante. A eficácia de seus sistemas não é muito diferente. O que com frequência os distingue é a habilidade de liderança e o grau de credibilidade que tem junto aos jogadores. Quando os seguidores gostam do líder, mas não na visão, eles mudam de visão. Quando os seguidores não concordam com a visão do seu líder, reagem de diferentes formas. Algumas vezes, esforçam-se para convencer seu líder a mudar a visão. Outras vezes, abandonam seu ponto de vista e adotam o do líder. E ainda em outros casos, conseguem chegar a um acordo. Mas enquanto comprarem o líder, raramente o rejeitam por inteiro. Continuam a segui-lo. Um excelente exemplo vem da Grã-Bretanha. Tony Blair teve um longo período como primeiro-ministro. Era um líder popular, eleito três vezes. Mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas na Grã-Bretanha era contra a política de Blair de envolver o país na guerra contra o Iraque. Por que Blair permaneceu tanto tempo no cargo? Porque eles o compraram como líder. Consequentemente, estavam dispostos a conviver com essa diferença filosófica. Quando os seguidores gostam do líder e da visão, eles seguem o líder e a visão. Quando as pessoas acreditam em seu líder e na visão, seguirão seu líder sem levar em consideração as condições, por mais ruins que sejam, ou as probabilidades, por mais que estejam contra elas. Por isso, na época de Gandhi, o povo indiano se recusou a reagir enquanto os soldados o chacinavam. Foi isso que inspirou o programa espacial americano a tornar realidade a visão de John Kennedy e colocar um homem na lua. Essa é a razão pela qual as pessoas continuam a ter esperança e a manter vivo o sonho de Martin Luther King Jr., mesmo depois dele ter sido assassinado. É o que continua a inspirar seguidores a continuar na corrida, mesmo quando acham que bateram contra o muro e perderam tudo o que tinham. Como líder, não basta ter uma grande visão e uma causa valorosa para que as pessoas o sigam. Você precisa se tornar um líder melhor. Precisa fazer com que seu pessoal compre você. É o preço que tem de pagar se quiser que sua visão tenha uma chance de se tornar realidade. Você não pode ignorar a lei da aquisição e continuar a ser um líder de sucesso. Se no passado você tentou fazer as pessoas agirem de acordo com seu ponto de vista, mas não conseguiu, provavelmente agiu contra a lei da aquisição. Talvez sem saber. Reconheci a importância da lei da aquisição em 1972, quando aceitei minha segunda posição de liderança. Você se lembra da nossa conversa sobre a lei da navegação? Lembra que eu comentei que após ter permanecido vários anos liderando a segunda igreja de minha carreira pastoral, eu os conduzi ao longo de um programa de construção de muitos milhões de dólares, no qual erguemos um novo auditório? Pois é. Mas quando cheguei a essa igreja, não havia um rumo que as pessoas quisessem seguir. Na semana antes da minha chegada, mais de 65% dos membros votaram a favor da construção de um novo centro de atividades comunitárias. Fizeram meu dever de casa sobre aquela igreja e quando cheguei, já sabia que seu crescimento e seu sucesso futuros dependiam não de um novo centro de atividades, mas de um novo auditório. Minha visão para os anos seguintes era absolutamente clara para mim, mas não podia chegar e simplesmente declarar esqueçam a decisão que vocês acabaram de tomar e todo o sofrimento pelo qual passaram na tomada dessa decisão. Em vez disso, sigam-me. Precisava de algum tempo para construir minha credibilidade junto às pessoas. Desenvolvi então uma estratégia. Consegui que um comitê fizesse um estudo completo de todas as questões envolvidas no projeto do centro de atividades. Disse aos membros que se íamos investir esse volume de tempo e de dinheiro, precisávamos estar certos do que faríamos. Disse a eles que precisava ter informações sobre todos os temas que possam estar relacionados a essa questão. Aquilo pareceu bastante razoável a todos e o comitê começou a trabalhar. Ao longo do ano seguinte, o grupo me procurava todos os meses e transmitia as informações que reunira. E todas as vezes, eu elogiava o trabalho deles e fazia várias perguntas que exigiam mais pesquisas. Como líder, eu tinha a responsabilidade de assegurar que a organização não cometesse um erro caro que pudesse vir a prejudicá-la no futuro. Postegar a decisão ajudou-me a conseguir tempo suficiente para que eles me comprassem. Enquanto isso, dei duro para construir minha credibilidade junto àquelas pessoas. Estabeleci relações com os líderes da igreja. Respondi as perguntas de todos de modo que pudessem me compreender e entender como pensava como líder. Partilhei minhas ideias, esperanças e sonhos em relação ao trabalho que estávamos fazendo. E comecei a produzir o crescimento da organização. Isso, mais que tudo, deu às pessoas a confiança em mim e em minha capacidade de liderança. Após cerca de seis meses, as pessoas começaram a ver que a igreja sofria mudanças e movia-se em uma nova direção. Em um ano, o Comitê de Construção decidiu que o centro de atividades não seria interessante para a igreja e recomendou que ele não fosse construído. Em mais um ano, as pessoas chegaram a um consenso. O segredo do futuro era a construção de um novo auditório. E no momento certo, 98% das pessoas votaram a favor do projeto e começamos a construção. Quando cheguei àquela igreja, poderia tentar empurrar minha visão e meus planos para as pessoas. Provavelmente, era o que teria feito em minha primeira posição de liderança, porque era inexperiente e não compreendia que a crença no líder era tão importante quanto a crença na visão. Mas naquele momento, amadurecera um pouco. Sabia que minha visão era a coisa certa a fazer no momento em que cheguei a essa igreja, em 1972, assim como estava certa dois anos depois, quando a implementamos. Mas se tentasse vender minha visão, em vez de vender a mim mesmo, não teria conseguido ajudar aquelas pessoas a chegar aonde precisavam ir. E nesse processo, teria abalado minha capacidade de liderá-los. Como líder, você não ganha pontos por fracassar em uma causa nobre. Você não recebe o crédito de estar certo enquanto paralisa sua organização. Como líder, seu sucesso é medido por sua capacidade de levar as pessoas aonde elas precisam ir. Mas você só consegue isso se antes as pessoas comprarem você. É a realidade da lei da aquisição. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da aquisição à sua vida? Você tem uma visão para a sua liderança e para a sua organização? Por que você lidera? O que você tenta realizar? Pegue agora lápis e papel e escreva suas ideias em uma declaração de visão. Essa visão merece seu tempo e seu esforço? É algo a que você está disposto a dedicar uma parcela relevante de sua vida? Caso contrário, pense novamente no que está fazendo e na razão pela qual faz o que faz. Até que ponto as pessoas que você lidera o compraram? Se sua equipe é pequena, relacione todos os integrantes. Se for grande, enumere as pessoas mais importantes que influenciam a equipe. Agora, dê as pessoas notas de 1 a 10 para o grau de aquisição. 1 quer dizer que elas não o seguirão, nem sequer nas áreas em que são obrigadas a fazê-lo em função de seus cargos. E 10 quer dizer que elas o seguirão na batalha, mesmo que corram riscos de morte. Se seu pessoal não comprou você, não ajudará a realizar sua visão. Mesmo que o adore, encontrarão um novo líder que os lidere. Pense nas formas em que você pode ganhar credibilidade das pessoas, individualmente. Há muitas formas de fazer isso. Desenvolver um bom relacionamento com elas, ser honesto, autêntico e desenvolver confiança, aferrar-se a altos padrões e dar um bom exemplo, dar a elas as ferramentas para fazer melhor seu trabalho, ajudá-las a atingir suas metas pessoais e desenvolver essas pessoas como líder. Desenvolva uma estratégia para cada pessoa. Se seu principal objetivo for agregar valor a todas elas, seu fator de credibilidade aumentará rapidamente.